A CIDADE NO BRASIL Antes de começar, um bom dia à praça da alegria Eu sou de massa mais fina, um bom dia a quem me escuta A todos quero saudar A todos quero saudar Entre a herança e a traição Diz-me o que é que tens para me dar E eu gostei do teu cantar E eu gostei do teu cantar E de ti eu tenho esperança E de ti eu tenho esperança Amigo hoje para te dar Tenho aqui uma boa herança Olha, não sou uma criança Olha, não sou uma criança A minha cântica está má Olha, na outra mesa a minha herança Olha, foi a Cristiana Sá Canta até amanhã de manhã Canta até amanhã de manhã E não vou dizer o contrário E não vou dizer o contrário Estás muito mal enganadinho Eu não vou dizer o contrário Minha herança foi a Cristiana E a tua foi o Renário Vou dizer o contrário Oh Santana, meu amigo Só acredito a quem quiser Mas olha, fizeste uma traição E é só para o que vier É que na sexta-feira o Santana Olha, roubou-me a mulher Eu como a sopa que a colher Eu como a sopa que a colher E venho de pena fiel E venho de pena fiel Traição não vou fazer Que eu sou um rapaz fiel Tens a caneta e o papel Tens a caneta e o papel Sou das terras de mão usada Olha que tens uma boa herança Que tens uma alma aprumada Mas a traição que me fizeste Não foste homem de palavra Tu cantas bem a desgarrada Tu cantas bem a desgarrada E nesta hora estás comigo E nesta hora estás comigo Traição não vou fazer E vou concordar contigo A herança que eu levo É ter-te com o meu amigo Mas tu não vais ter castigo Tu não vais a ter castigo Que eu hoje não vim em jejum Tu fizeste-me a traição Que eu vou dar um cantrapume Que era a Cristiana dá-me um beijinho Mas ela não deu beijo nenhum Dão saltos de cantrapume Dão saltos de cantrapume E meu nome não é mar E meu nome não é mar Mas antes de me ir embora Ela vai-me dar uma cara Tua cantiga não é rara Tua cantiga não é rara Que eu hoje trago tanta folia Que eu hoje trago tanta folia És amigo do peito E por ti tenho simpatia E um bem-haja quem nos conta E bem-haja a praça da alegria Gostei da tua cantoria Tu vais ouvir-me eu cantar Pessoal em casa Não se esqueçam de votar